Gente, hoje trazendo mais imagens e informações aqui, ó. Nós estamos na bacia do açude Castanhão. Bem em cima aqui, onde fica as comportas do nosso açude Castanhão. E hoje, 7 de abril, sexta-feira, sexta-feira santa, eu estou aqui trazendo essas boas notícias do nosso açude Castanhão, o nosso mar de água doce aqui do sertão do Ceará, que fica no Baixo Jaguaribe, o nosso açude Castanhão, que a gente está mostrando aqui, ó. Olha a quantidade de água que nós já estamos nesse mês de abril. Três meses praticamente de chuvas mais intensas, né? Choveu muito bem no mês de março. No início de abril está chovendo. Continua recebendo águas. E a gente vê esse mazão aqui, nas últimas 24 horas. Ele aumentou 7 centímetros. Mas, olha, quem conhece o açude Castanhão sabe da tamanha bacia do nosso açude. E aqui, desse lado de cá, as águas vão até a cidade de Jaguaribe. Do outro lado, vai até a cidade de Jaguaretama. E vindo para cá, a cidade de Jaguaribara. Meu irmão, é muita água. A gente vê 7 centímetros, coisa pouca. Mas espalha 7 centímetros nessa bacia aqui. A gente vê como é muita água. E como está a chegada das águas todo dia. A diferença do que ele já esteve no mês de janeiro. No mês de janeiro, o açude Castanhão chegou ao 19%. E hoje, nós já estamos aqui no mês de março. Ele está com 27% da capacidade total de armazenamento. É muita água. E assim, nós trazemos com alegria essa informação de que as chuvas nesse mês de março, mês de abril, irá continuar, se Deus quiser. Nós temos aí, quem sabe, as chuvas se estendendo até no mês de junho. E a possibilidade de o açude Castanhão ultrapassar os seus 30% da capacidade, deixando cada vez mais o fortalecimento do abastecimento para as cidades aqui, dentro daqui da cidade de Jaguaribara até Aracati, que essas águas são liberadas pelo Rio Jaguaribe, vai fortalecer o abastecimento dessas residências, dessas cidades. E também os projetos de irrigação de vários municípios que temos aqui ao leite do rio, dos pequenos irrigantes. E o projeto irrigado, tabuleiro de russas, Jaguaribe e Pudi, e muito mais, porque as águas do açude Castanhão beneficiam, pode ter certeza, é muita gente. Tem a pesca artesanal, que muitas famílias, os pescadores vêm trazer, tirar o seu alimento, tirar o seu sustento daqui. Temos também a piscicultura, que é muito forte no açude Castanhão. E muitas famílias, muitos trabalhadores, conseguem fazer sua renda para manter a família aqui também do açude Castanhão. E isso é com alegria que a gente mostra esse mar de água doce, nosso açude Castanhão, que cada ano vem aumentando o seu nível, com o inverno, que está sendo uns invernos bem controlados, a região jaguaribana, o Vale do Jaguaribe, as chuvas que vêm do centro-sul, pelo Rio Salgado, está chegando aqui no açude Castanhão. O nosso açude Castanhão, recebendo águas do nosso Rio Jaguaribe, e mandando para as cidades, e assim nós temos essa fartura, com alegria que a gente passa essas informações, e mostrando aqui, como está o nosso açude Castanhão, com esse mês de abril. Coisa boa, é falar do inverno, é falar das chuvas, o inverno controlado, que nós temos no Vale do Jaguaribe, e o açude Castanhão, está recebendo essas águas. e nós temos no Vale do Iguan Benig questão, que nós temos no Vale do Iguan Benig peux, que nós temos no Vale do Iguan, o tema do Iguan, Obrigado.